Hey, pessoal. Sejam bem-vindos a Nino Kune 2 Revenant Kingdom. No último episódio, nós fomos responsa... Qual é daqueles Wigglerys ali? Ué! What the fuck? Ah, cês tão bem aí, carinha? Isso me lembra... Ah, eu não tenho... Calma lá. Eu não tenho Wigglery azul. Tenho? Eu... Digo... Eu podia ter certeza que eu peguei um naquela pedra, mas... Ah, eu acho que não. Oh, é... Eu realmente não entendo nada dos Wigglerys, mas... Parece que todos eles estão equipados, então eu não tenho porquê me preocupar, eu acho. Eu queria saber o que o azul fazia. Bom... No último episódio, nós resgatamos a tripulação do Wright... Num monstro... Com um monstro marinho... Maluco que não era marinho de fato, era uma aranha, polvo... E bom... Agora... Oh, Wigglerys, sua majestade, ah... Você conseguiu retornar de segurança com a minha tripulação de Capstan no Pine Hole. E eu devo um grande favor a você. É, você deve mesmo, Wrighton. Esse garoto aí, ele acabou com aquele animal. Ele nos ajudou a sair de lá como ninguém. Hã? Ô, me cuidado com quem você chama de garoto. Esse daqui não é ninguém mais, ninguém menos do que um rei. Ele é o Rei Eva de Heartlands, fique sabendo. Ah... Será que vocês poderiam usar um pouco menos de sotaque? Ah, minha nossa, é um rei, então? Nessa idade? Mas... O que que o rei faz aqui vindo pra resgatar pessoas como nós? Nós precisávamos de construtores de navio. E o senhor Wright nos disse que precisava de ajuda para os seus construtores. Então é isso, né? Eva, você conseguiu os seus construtores. O que vocês estão precisando, exatamente? Um barco para pesca? Ou talvez algum para se morar? Nós conseguimos qualquer coisa que você precisa aqui. Nós precisamos de algo grande. Algo que possa navegar por todo o mar no mundo. Temos que ir primeiro para a Hydropolis e depois sabe-se lá para onde. Navegar o mundo inteiro? Hum... Bem... Lamento desapontar, mas o oceano não vai ser muito generoso com o seu barco. Nós não temos uma madeira de boa qualidade aqui. Não. Nós vamos precisar de uma madeira de melhor qualidade que não seja destruída nas ondas desse oceano. Uma madeira de melhor qualidade? Hum... Eu acho que... Conseguiremos uma melhor se falarmos com o Niall. Tenho certeza que ele tem alguma. Ah, é? Bom... Então vou falar com esse seu amigo Niall. Nos avise quando você estiver com a madeira. Oh, oi. Ah, e... Só mais uma coisa. Nós devemos muito a você, então queremos pagar em troca. Ah... Muito obrigado. Cara... O inglês desse jogo é muito, mas muito difícil. Ah... Eu tive que inventar alguns termos de ligação aí pra... Eu esqueci o nome certo da palavra, mas enfim... Tive que inventar algumas coisinhas, mas eu mantive o sentido original, não se preocupem. Enfim, Niall... Pera, a missão é aqui dentro. Mas o Niall tá ali fora. Ah... Oh, ok. O Niall foi magicamente teleportado... Aqui para dentro. Ah... Tudo bem? Você pode me dar um pouco de madeira, velhote? Uma madeira bem resistente, ahn? Eu faço ideia de onde vocês possam encontrar. Ahn... Há umas madeiras bem mais fortes do que a... Do que barras de metal... Lá na minha floresta. Elas crescem como madeiras super resistentes. Bem, então o que estamos esperando? Vamos buscar algumas. Ah... Calma aí rapaz, calma lá. Vocês podem querer pegar um pouco da minha madeira, eu acredito, mas... Escute. Nós bloqueamos o caminho lá para quem quiser se roubar, então... É, tem algumas coisinhas que vocês vão querer destruir... Cara, o inglês dessa porcaria é muito difícil! WTF, Niall? Fala que nem gente! Ahn... Bom... Bom, então não tem nenhum outro jeito de passarmos para aquelas árvores sem passar por essas coisas. Ele falou que tinha uma parada bloqueando. Ahn... Eu acredito que tenha sim. Me deixa ver aqui no meu bolso. Ahn... Aqui está o que vocês precisam. Eu não sei o que isso faz, mas... Eu acho que é importante. Isso sim, é algo que eu chamo de mágico e irá acabar com aqueles espinhos rapidamente. Hehehe... Eu misturei vozes aqui, mas... Bom... Tudo o que vocês precisam é usar esse spray e então... Vocês vão limpar o seu caminho. Obrigado, Niall. Eu acho. Eu ainda estou tentando entender exatamente o que você está falando, mas... Um químico especificamente para acabar com objetos espinhosos. Hum... Isso parece único. Muito obrigado, Niall. Vamos, Roland. Nós precisamos ir para a floresta imediatamente. Ok, pessoal. Depois dessa péssima atuação... É hora de irmos para a floresta do Niall. Mais uma vez. Pelo menos não foi tantas vezes quando foi para Gold's Palminha. Nossa, cara. Eu não quero nem pensar em voltar para Gold's Palminha. Nunca mais. Eles estragaram a minha cidade favorita. Bom... Ele disse que eu precisaria usar esse spray em alguma coisa espinhosa. Eu não faço ideia do que ele possa querer dizer com isso, mas... Ele disse que as árvores eram muito caras também. Muito raras também, então... Eu acho que faz sentido ele colocar alguns obstáculos para impedir que alguém chegue lá para roubar. Então, se eu fosse uma árvore... Oh! Ok. Aqui. Eu já ia me perguntar onde eu estaria se eu fosse uma árvore muito resistente. Oh, meu. Deve ser essas as bolas de espinho que o Niall estava falando. Era bolas de espinho? É. Elas parecem bem espinhosas para mim. Eu acho que você está certo. Ele disse para espirrarmos isso, não é? Então, aí fomos nós. É. Você jogou o spray da garrafa na bola de espinho. Ah! Mágica! Nossa! Desapareceu do nada! Ah! Realmente desapareceu. Esse parece um produto bem útil. Poderíamos ter usado em algum inimigo, mas... Vamos usar nessas bolas ao invés de cruzar o caminho pelo outro lado. Ah! Eu acho que a gente tinha realmente um item muito forte em nossas mãos e usamos ele de um jeito meio estúpido, mas... Tudo bem. O Niall tem seus motivos. Ahn... Parece que vamos ter que lutar aqui agora. Eu acho que eu não tenho dificuldade aqui contra esses carinhas nível 28! WTF? Eu estou nível 27. Eu agora percebi. Eu achei que estava nível 30 e pouco já. Qual é o meu problema? Oh, shit. Não. Roland! Roland! Cuidado! Ahn, cuidado! Meu Deus, eu estou realmente controlando isso daqui ao contrário. Com os controles no confuso. É legal! Eu me acostumo rápido, mas... Bom... Vamos dar um jeito nesse troço aqui que... Já deveria ter sido derrotado há muito tempo se essa daqui fosse tudo no mesmo nível da floresta. Mas... Eu acho que a gente está dando um bom dano no fim das contas. Mesmo dando a espada mais forte pro Eva, que se tornou a coisa mais inútil do mundo. Cara, é sério. Eu acho que eu vou parar de focar no Eva com dano físico. Usar ele apenas pra dar dano mágico. Mas, de novo... É um... É muito difícil! Ahn... Ficar só usando skills de longe com o Eva. É um saco, sabe? Eu preciso carregar meu MP de alguma maneira. Ou dando dano ou tomando dano. Então... Eu não sei como que o jogo queria que isso funcionasse. É realmente uma droga o personagem principal ser tão limitado assim. Que me faz perceber que qualquer outro... Me faz pensar, na verdade, que qualquer outro personagem é mais útil do que o Eva. Mas talvez seja só eu que não estou sabendo jogar. Eu sei! Eu poderia estar realmente mais recuado e tentando ficar na minha. Mas o Eva, ele ainda sim tem skills de dano melee. Que não faz o menor sentido se você tem pouca vida e você... É um mágico. É um mago. Eu não sei qual é desse jogo, sinceramente. Acho que eu vou ficar só no Roland no fim das contas quando for uma batalha muito difícil. E... Ah, pra hoje eu tenho que ir... Talvez pra cá... Não, pera. Aqui tem muitos inimigos. Será que eu posso contornar o caminho? Haha. Sabe? É... Eu acho que não. Tem que... Tem que vir pra cá mesmo. Droga, cara! Eu tava... Eu tava esperando pra eu não batalhar mais, mas... Ah! Parece que hoje é o dia de sorte de vocês. Vocês vão poder batalhar contra mim! Roland! É incrível! Uhul! Vamos lá, pessoal! Eu... Eu percebi que é bem mais rápido se eu conseguir carregar 2 de mana e então soltar o meu golpe especial com duas vezes seguidas. Digo, eu tenho um outro golpe que custa 2 de mana também, mas esse daqui eu posso soltar duas vezes e eu tenho uma continuação nele, então... Eu acho que dependendo da situação, na verdade, é melhor usar ele. Principalmente porque ele derruba um monstro grande. Ah... É pra cá que eu tenho que vir. É... Eu me pergunto se eu poderia ter passado por aqueles caras sem ser percebido. Igual... Eu posso passar por eles? Talvez... Ai, por favor. Ele diz que sim. Vamos lá, Roland! Diz que eu vou passar. Ah... Ok, não, 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 não entre em batalha. Não! What the fuck? Eu apertei o botão errado! Droga! Eu não posso sair. Não, eu não posso. Eu não acredito que... Eu literalmente apertei o botão errado. Eu juro pra vocês! O Roland é sério. Não fui eu. Foi o Roland que fez o engano. Eu jamais faria isso. Tudo bem, então. Parece que vamos ter que ganhar um pouco mais de experiência. Não é nada mal, eu diria, mas... De qualquer maneira é um saco eu ter que enrolar aqui com você. Ó, tem aquele carinha especial ali que eu nem vou querer me intrometer. Que... É um saco derrotar ele. Eu não... Eu não sei o que essa coisa dá ainda. Eu sinceramente não perdi meu tempo pra descobrir. Então... Evan! Como você é o protagonista, eu quero focar mais um pouco em você. Vamos usar você aqui por enquanto. Cuidado com essas coisas. Desvia delas. E agora dá o máximo de dano que você puder nesse cogumelo esquisitão aí. Que parece um alho. De cabeça pra baixo. Ah, what the fuck. Realmente parece um alho. Que que ele vai fazer? Holy shit. Que que é isso? Ok. Mantenha a distância. A Pérez gasta sua mana assim, de um jeito super inútil que não dá dano. E agora... Talvez a última investida. Ahn... Foi, ok. Eu acho que eu realmente não consegui pegar aquele outro carinha então. Whatever. Eu não esperava que eu consegui pegar ele de qualquer jeito. Eu tenho que pesquisar pra saber o que que ele dá. Ahn... Tá legal. Ahn... Estamos chegando perto do objetivo. Uh! Tem uma coisa ali em cima. E tem um save aqui então. É... Eu não lembro se eu mencionei, mas o Nial falou sobre um monstro que tinha aqui. Um guardião desse local. Então... É! Temos uma área bem grande aqui na frente. O que será que nos aguarda? Haha. Tá legal. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Eu posso subir aqui? Não? Ah, ok. Essas árvores realmente parecem ser mais resistentes. Parece um pedaço de ferro mesmo. Nossa! Essas árvores são maiores do que eu já vi em toda a minha vida. E olha que eu moro em um deserto. Ahn... Elas parecem ser bem resistentes também. Elas parecem ser necessárias e... Exatamente o que precisamos para o navio. Ahn... Nós não cruzamos com nenhum monstro que o Nial mencionou afinal. Que sorte a nossa. Eu não celebraria tão cedo. Ele pode estar em qualquer lugar aqui. Atenção. Quer ver com seus plants. Ó, chê! Essa vai ser das boas. Esse cara parece ser durão. Ou então não. Ele acabou de... Ele caiu literalmente, cara. Mas ele lembra muito o primeiro boss de Nenokune, pra falar a verdade Não sei se eles pegaram a inspiração, mas Ele me lembra totalmente o primeiro boss de Nenokune WTF, só com o re-skin Eu acho que ele tinha os mesmos golpes que esse Ou eu tô enganado Eu não me lembro mais, já faz muito tempo Tá, ele parece que tá caindo muito rápido Mas se eu conheço bem esse jogo Isso acontece com todos os bosses Eles começam muito fracos, então O ritmo vai aumentando com o passar da boss Fight, holy shit! Ok, estamos bem Eu tô aqui até mais do que eu esperava, pra falar a verdade Ele ficou tonto, perfeito, vamos lá De novo, eu vou tentar focar no Evan O máximo possível aqui Eu não sei se eu vou conseguir aguentar ficar vivo Até ele, até o fim Mas, eu vou tentar o máximo possível Jogar do jeito certo, o que ele vai fazer Oi Ele vai tacar alguma coisa na gente Pera, o que ele tá fazendo Ah Eu acho que ele não vai tacar nada Será que ele vai... Pera, não É o que eu tô pensando Cadê ele Meu Deus, é o que eu tô pensando Pera, ele vai fazer alguma coisa agora Será que ele vai... Oh Ok, nossa Nossa, isso foi muito pouco Bom trabalho Eu fui... Bom trabalho meus dedos também Porque isso foi muito reflexo Eu sabia que ele ia fazer alguma coisa Aquele rugido dele não foi à toa Era o sinal que eu precisava Será que é um videogame? A gente tem que dar alerta pra gente E... O que ele tá fazendo agora? Meu Deus Ele tá canalizando... Oh, a gente conseguiu cancelar Nada mal Cancelamos a canalização do golpe forte dele Agora ele tá tonto Beleza Vamos lá, Evan Dá o melhor de si agora Por favor, dá o máximo de dano possível Antes que ele faça mais alguma coisa Ah, cuidado O que ele tá fazendo? Espera What the fuck Esse cara tem... Minha nossa Esse cara tem poderes de raio Cara, que poder irado Pera, ele tá... Ele tá em choque agora Ele tá confuso Essa é a nossa chance, Roland Vamos lá Cadê o Batu? Oh Cadê o Batu? What the fuck? Cadê você? Ah Ah, Batu tá indo Droga, Batu morreu Droga Batu tá com muita pouca vida Ai, acho que eu vou ficar no final das contas Sobre mim e Roland aqui Oh, minha nossa Que que é isso? Nossa, que poderes hidrados, cara Como eu queria ter isso daqui pro Evan Mas não nessa proporção Eu não queria ter essa quantidade de barriga também Bom, eu podia jurar que ele era um monstro de gelo Cara, ele vai fazer aquilo de novo Ele vai, eu tenho que esperar o próximo rodilho dele Eu podia jurar que ele fosse de gelo Porque ele é branco e azul Era de se esperar Ele vai ranger agora? Não Só mais um pouco, talvez Talvez agora Beleza, é agora Mais uma vez, eu tenho que tomar cuidado Ele vai pular Eu só tenho que acertar o timing E... Ah, não, droga Ok, vamos curar o Evan Não tem porque eu evitar Ah, só mais uma vez Eu sei que eu tomo muito dano Se eu for pego Então É melhor prevenir do que remediar Aumentar o máximo de dano possível Usar um pouco dessas magias Que não dão Nada de dano Literalmente Ela é muito inútil Mas Pelo menos Ela é legal de ser castada Vai, fala sério Ele vai... Oh, meu Deus Já era pro Batu Ele vai castar mais uma vez Esse golpe forte Desvia a Evan Beleza, não é muito difícil desviar Agora uma bola de fogo na sua cara Se você fosse de gelo Ele estaria acabando com você, né? É, ele realmente tem uns golpes Muito parecidos com o primeiro boss Eu me lembro bem Cuidado, Roland Ah É comigo e com você agora Vamos lá Aguenta firme Cara, ele tá aguentando bastante Até pra falar a verdade Bastante dano Mais uma vez Ele vai cair agora Eu consegui Beleza Ele foi derrubado Mais um pouco de dano Não falta muito Eu vou usar esse Wrigles agora Pra curar a gente Porque o Roland não tá com muita vida O que ele tá fazendo? Ah, não Ele vai usar mais uma vez Aqueles golpes de raio Eu tenho que tomar cuidado Tá legal Vamos lá Ele vai usar uma vez Desvia Ok Estamos bem Não é muito difícil desviar Ele vai usar aqui agora desse lado Mais uma vez Ok Ele vai pro outro lado de novo Certo? Isso, beleza Mais uma vez E agora ele deve ir pro meio Eu acredito que sim Ah, coitado do Batso Beleza Nossa, cara Como é legal decorar O padrão dos bosses É sério Nossa, eu acho que se eu ficar aqui Eu tô seguro Vamos lá Oh não Ele tá vindo na minha direção Eva Cuidado Pera Isso daqui Ele tá carregando o poder dele Mas eu acho que isso daqui É o que eu preciso Maravilha Com esse poder eu vou conseguir Dar o máximo de dano Nesse cara E eu não vou ter mais cooldown Pra nenhuma habilidade Então é só eu spamar isso daqui Seguir o canal do ataque Nossa Isso vai ser uma mão na roda E eu acho que vai ser justamente O que vai fazer A gente vencer essa batalha Só mais um pouco Eva Acaba com ele Agora com o seu Golpo de fogo E agora O seu perfurar Pra dar o golpe final Nossa Menos um pra lista E mais uma vez Uma bela transição Cara, qual o problema Nesse jogo Com as transições No final de boss battle Agora podemos Finalmente Pôr as mãos Nessa madeira É melhor Nós voltarmos Logo Para Capstan E avisar a eles Que nós já podemos Começar a trabalhar Ok Então E aí Batu Tudo bem? Batu Está bem Nada aconteceu Demais aqui Eu acho que eu ganhei Algum item legal Aqui Calma lá Eu não sei Fudido com Isso daqui Minha nossa É mais do que o dobro Da Nossa cara Isso é muito dano Eu ainda tenho que Pensar se vale a pena Trocar ou não A espada do Evan Pela do Roland A do Evan Está mais forte Eu queria protagonizar O Evan Mas Como eu já disse Ele é muito fraco Eu não sei se vale a pena Manter ele Eu acho que eu posso Ficar só com um cajado Legal E uma espada Mais ou menos Mas de novo Ele tem habilidade Mele Isso que quebra Enfim Vamos voltar lá Para aquele lugar Eu acho que Acho que eu não preciso Voltar andando Também Seria uma eternidade Até lá Vamos lá Com o teleposte Tal Entre os meses E nós conseguimos a madeira Eu não tive que Cortar nada Sério Eu acho que não Ok E aí galerinha Estou de volta Você conseguiu Então Uma madeira De boa qualidade Da floresta do Daniel Claro Você é bom Rapaz E agora Com essa madeira Podemos continuar Podemos voltar A construir Imediatamente Mal vejo A hora De vir Pronto Não se preocupe Tudo está Sob nossas mãos Ei Muito bem Seu bolos de vira-latas Vamos começar o trabalho Ele falou igual o Batu agora Não foi nem eu Que dublei igual o Batu Muito bem Ensar as velas Embora não tenha velas Ainda para ensar Mas é isso aí Ensar uma palavra legal Né E só assim Evan Se encontrou Os maiores Os maiores Os maiores Os maiores De toda a terra E alguns Timbos Atenção De sua Experta Atenção Eager To get To work After Their Recent Ordeal Os men Of Capstan Set About Putting Together A ship Fit For A king E Before Long A Magnificent Vessel That No Wave Could Hope To Topple Was All But Ready To Set Isso Isso É mesmo Nosso Uau É Incrível Eu adorei Bom Significa que agora Podemos ir para Hydropolis Muito em breve Tudo bem E além disso Você não sabe nada Sobre Marcos Então você vai precisar Da gente Sabe Ok Obrigado pela sua sinceridade Eu suponho que seria certo Embora você tenha me ofendido Mas se você quiser se juntar A nós Eu ficarei muito feliz Ah Mas que sorte Nossa Porque eu acho que O Wrighton não iria querer A gente de volta Agora que nós Pulamos o navio Ah Você só tinha sido expulso Da tripulação Né Ela está pronta Para zarpar Bem mais ou menos Precisamos Ele fazer um teste Com ela Antes O que Nós ainda não podemos Sair imediatamente Lamento Garota Mas Nós precisamos Ter certeza De que ela está pronta Para ir A cara do Do Loft Ali embaixo Velho Olha ela Ele está muito cansado Parece então Que temos um pouco De tempo sobrando Melhor usarmos ele Para pôr os negócios Em dia Que tal Hã É Volte para Evermore E planeje seu próximo movimento Tudo bem Então Evelyn torna Para Evermore E todos Vivem felizes Para sempre Então Que tipo de lugar É Hidrópolis Será que eles tem Comida boa lá É uma nação Construída em cima Do oceano Onde tritões E humanos Vivem lado a lado E é governado Por uma rainha Chamada Nerua Não é nela Evan Cito muito Ah Roland Quanto a comida Eu acredito que o peixe de lá Seja muito bom Pera Os tritões comem peixe What? Ahm Você sabe de tudo Não é? É só você ler Sua garota Incompetente Eu realmente estou ansioso Para adicionar Essa união A nossa nação Seria interessante Ver como os reinos Estão sendo governados Também Eu tenho muito A aprender É isso que eu gosto De ouvir What the fuck Que cara Cobre isso? Eu vou tomar De monetário Enfim Sua majestade O barco está pronto Vamos lá Estamos prontos Para lançar as velas Vou ficar falando Essa palavra O tempo inteiro Não sei se você estiver Falando errado Ah, mas que incrível Ketia Muito obrigado Ok, pessoal É hora de irmos Para a Hydropolis Yeeey Uh Ok Temos um barquinho Aqui Que é do nosso Tamanho Mas Nossa Que legalzinho Cara Parece que vamos Deixar A Heartland Por um tempo Nossa Mas eu estou muito ansioso Para finalmente Caraca Que legal Todo mundo entrando No barco Velho Que animação da hora Parece que Eu não sei Tipo Ah Ok Você pode usar O seu barco Pelo mapa Blá 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 Coisas chatas Dos jogos Se você apertar X Você pode Chegar mais próximo A costa Quando você estiver lá Você sai Blá 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 E você pode usar Travel Fast Speed E tudo mais Tá legal Não é nada Muito complicado Eu acho que Só tem que usar Literalmente Três páginas De tutorial Para você Só poder usar Dois botões Para onde a gente Tem que ir Meu Deus É um pouquinho É um pouquinho De chão Ou melhor Mar Mas Eu quero muito Batalhar esse daqui Ver como é que é A batalha Dentro do barco Ou será que é Na Não é possível Que seja na água É no barco Que legal Cara E o barco Realmente é maior Durante as batalhas Pelo menos isso Eles fizeram certo Embora eu goste Muito da ideia Do barquinho Pequeno Tudo bem Era só para eu testar Eu sei que a gente Vai ganhar deles Não vai ser nenhum desafio Derrotar esses carinhas Só um saco Porque eu odeio Demais Esses carinhas Ranged Porque eles são Eles literalmente Ficou de longe Atacando Fazendo trabalho De um Ranged Eu sei Isso é muito estupro De óbvio Mas Enquanto Eu não sei Como funciona Mas em Ni no Kuni Quando você está Batalhando contra um cara E chega um golpe Ranged Se você está no meio Da sua animação Você não consegue cancelar E você vai tomar O golpe do Ranged Enfim Vamos para a Hydropolis Pessoal Eu não sei quanto tempo Isso vai levar Porque parece que é um pouco longe Então se demorar muito Eu vejo vocês Em breve Tudo bem Aí vamos nós Uh uh Oh Ok calma Eu já estou vendo coisas Isso é Hydropolis Não é possível Que vocês estão perto assim Ah Talvez seja Nós cruzamos uma boa parte Já Nossa cara Que irado Olha só Olha só Para isso O que é isso São Icebergs Pera O que tem Tem uma coisa nessa água Meu Deus É um redomoinho Nossa Eu definitivamente Não quero entrar nele Para descobrir O que ele faz Ok Aqui Aqui é a Hydropolis Essa cidadezinha Sério Tem um olho ali O que é real Que cidade minúscula Pelo menos no mapa Ok Aqui estamos nós Finalmente Olá Hydropolis Aqui é bem bonito E o clima parece ser Muito adorável Ah 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 Meu Deus Eu nunca fiquei Tão nojoado assim Toda minha vida Ah 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 Visitantes não familiares Informe imediatamente Ao Arconte Leander Sim senhor Imediatamente Muito bem Muito bem É hora de pensarmos No melhor jeito De nos aproximarmos Da Rainha Nerora Ah É só dar um presente Ou dois Para ela E Já vai estar bom demais É sério Eu não consigo pensar Que isso seria Simples demais Bem Vamos tentar Não ser tão miseráveis Talvez Eu tenho certeza Que uma mulher Como ela Vai ficar feliz E conversar com a gente Será que a Tani Tem vergonha Da gente Você acha que ela tem Batsu Ah Eu acho que não Por que ela teria O Mas a gente Não sabemos isso Os poderes estrangeiros não podem saber isso. Se eles fizeram... Se eles fizeram? Então... o que exatamente? Então sua vida estaria em perigo. Forças malignas iriam plotar sua descanso. Essa é a forma de poder. Então eu me coloco. Se as pessoas me veem, lidam comigo, eles podem apenas ficar descanso comigo, podem apenas desejar me descanso. Então tudo que você faz, você faz para sua reina. Você daria sua vida para ela sem uma hora de descanso, certo? Não sem razão, sua majestade. Mas se ela pudesse prolongar sua vida por um segundo segundo, isso seria razão suficiente. Uma morte que trazia honra para mim, para toda minha linha. Não sem razão, sua majestade. Não sem razão, sua majestade. Mas você é, de vez em quando, ameaçado. Você é demais, sua majestade. Você é demais, sua majestade. Muito bem. Você queria me ver? Sim. Sim, sua majestade. Sim, sua majestade. Um navio acabou de chegar e veio de terras estrangeiras. Ele contia quem não era muito identificado dentro dele. Ele traz viajantes ou talvez mercadores. Então é isso? Bem, quem quer que eles sejam, eles devem obedecer a lei. Não há exceções aqui, entendido? Nenhuma infração deve ser tolerada. Nenhuma mesmo. Eu fui clara? Por todas as mesmas. Por todas as mesmas. Por todas as mesmas. Que voz para pirata, hein? Mas ele tinha uma voz bem suave. E eu previ o que ele ia dizer. Inventando uma fala aleatória no meio da primeira frase. Bom. Olha só para esse lugar, cara. Que lugar bonito. E gráficos de... Olha só para esses gráficos. Olha só para essa textura. Aaaaah! Eu sei que... Eu sei que já faz muito tempo que a série começou. E eu não devia estar falando dos gráficos assim. Como se fosse a primeira vez jogando. Mas tem um item aqui. Nossa, cara. O nível de detalhes desse lugar está surpreendente, viu? O nível de... Ei, parado aí. Ai, não. Você sabe que é estritamente proibido falar dos gráficos desse jogo. Todos os forasteiros de Hydropolis devem seguir o questionamento antes de seguir. Primeiro, digam de onde vocês são. E para que vieram visitar. Nós viemos de Evermore. Um novo país, Heartlands. Gostaríamos de ter uma audiência com a Rainha Nera. Hã. Eu nunca ouvi falar de tal nação. A Rainha Nera não faz audiências. Parece que a sua viagem para cá foi em vão. Hã. Alguma coisa está me dizendo que as informações do nosso reino ainda não foram espalhadas muito distantes, não é? Bem, é o que vamos ver logo em breve. Nós estaremos cantando em todos os telhados quando tiverem declarado a nossa... Eu sei lá. Eu sou o Loft. Em seguida, você deve jurar respeito aos quatro pilares. Os quatro pilares? O que são eles? Pilar número um. É estritamente proibido machucar qualquer homem. Pilar número dois. É estritamente proibido chegar a qualquer local no topo desta cidade. Pilar número três. Doença é estritamente proibido. What? E pilar número quatro. E o mais importante. O amor é absolutamente, completamente proibido em qualquer circunstância. Ué. What the heck? What? Ah. Espero. O que foi que você acabou de dizer? Isso é loucura. As pessoas de Hydropolis não pensam assim. Há um grande crime no amor. E desde que vocês são visitantes daqui, vocês devem se lembrar disso. Ou então vocês sofrerão punição. Eu disse que dois presentes e tal ia ser o suficiente pra chegarmos na rainha. Eu vou avisar vocês da próxima vez como ter boas-vindas. Nós ainda não temos muitas informações sobre ela. Se quisermos fazer isso certo, precisamos aprender mais. Então só há uma coisa que podemos fazer. Hum. Sim. Vamos explorar a cidade. Tenho certeza que alguém vai poder nos ajudar. Mas nós não fomos proibidos de ficar aqui? O cara não ia nos expulsar? Tudo bem, então. Que seja. O cara tem um... O olho se mexe, velho. What the heck? Oi, olho. Ele consegue olhar pra... Ele não tá olhando pra gente. A gente não é tão importante assim. Olha aquele olho, velho. Ah, tá legal. Parece que temos que ir pra três pessoas diferentes nessa cidade. Ok. Ah. É nosso trabalho como guarda patrulhar as ruas de Hidrópolis. E ter certeza que ninguém está quebrando as réplas. Ou seja, se você subir nessa poxa... Ei, volte aqui! É um local alto! Ai, meu Deus do céu. Pera, o que que é isso? Ai, não. Ah, não é o que eu tô pensando. Ai, meu Deus. Olha só pra... Ah, eu posso... Eu tentei subir isso, velho. Ai, cara. Que horror. Cara, que horror. Não, eu odeio ver isso. Eu... Eu vou censurar isso no vídeo. Mentira, eu não vou mais. Poxa vida. Oh, parece que o meu objetivo era aqui no fim das contas. É melhor vocês não subestimar as guardas dessa cidade. Eles têm olhos em todo canto. Nada escapa deles. Nada. Muitos já tentaram fazer coisas que os levaram à prisão por serem pegos quebrando as leis. Que certamente eles tinham certeza que ninguém estava olhando. Eu não entendo como eles fazem isso, mas os guardas parecem estar vigiando cada cantinho desta cidade. A qualquer hora, em qualquer lugar. E eles parecem ter um sexto sentido, sei lá. Alguns dizem que o Archont Leander tem escutas por todo canto da cidade. E que ele sabe de tudo o que acontece aqui no reino a qualquer momento. Mas se isso for verdade ou não, aí eu já não sei. Ok. Valeu, eu acho. Ahn... Bom... Parece que... As pessoas estão sempre... Sendo vigiadas. Interessante. Parece que esse pessoal que leva as leis da cidade é muito a sério. Então... Seja por medo ou por fé de verdade. Pelo que parece ser medo. Porque muita gente já foi presa, então... Tentaram fazer isso sem servir. Uh! Olá, moça! Ah, menaça! Seu cabelo é dourado! Ah, ele brilha no salvo! Blah, 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 blah! É, haha! O meu cabelo é dourado e o seu é prateado! Otária! O meu vale mais! É mais caro no mercado negro! E aí, senhor? Que que você é? Oh, hello! Ahn... Eu não quero perder meu tempo lendo o que você tem pra falar, cara. Se você não for muito legal... Eu acho que você é só um mercador, não é? Bem-vindo ao Swift Swords. Ok! Oh, não! Pera! Pegar uma missão? Eu não quero pegar a missão! Não! Obrigado, cara! Eu só queria... Eu só queria ver se você me vendia alguma coisa legal. Ahn... Pra onde eu tenho que ir agora? Vou tentar vir por aqui. Enquanto eu exploro essa cidade... Essa cidade me lembra muito... Oh, pera! Falando em lembrar muito esse lugar aqui... Calma! Esse lugar aqui me lembra muito o templo de Breath of the Wild! O templo da água, não é? Ahn... Ahn... Isso aí me lembra, mas... Enfim... E aí, cara? Você já jogou Zelda? Hum... Está me perguntando o que eu conheço sobre a Rainha Nerora? Hum... Agora que você mencionou, eu percebi que eu não sei muita coisa sobre ela. Sua Majestade não aparece em frente ao público. Está vendo? Aquela construção com guarda... Lá é a entrada para o palácio onde ela reside, debaixo do fundo do oceano. E no topo... Está o olho. É suposto de simbolizar a benevolência a qual a Sua Majestade nos observa... Mas os rumores é de que, na verdade... Ele é um mecanismo que é usado para espionar todas as pessoas daqui. Seja isso verdade ou não, nós certamente nunca a vimos. Suas interações com os cidadãos são conduzidas pelo Arconte Leander. Ele é o mais confiável conselheiro dela. Alguns dizem até que, para falar a verdade, ele é quem governa o reino. Mas se isso for verdade, então... O que exatamente ela faz? Eu não sei, mas aquele olho ali é muito esquisito. Fala sério, cara. Ahn... Bom... Parece que Sua Majestade é mais uma pessoa... E, pelo que parece... Pelo que eu estou vendo aqui, as pessoas realmente têm medo. E eu não me surpreenderia nada se aquele olho realmente observasse as pessoas... E não fosse só um símbolo, sabe? Pelo medo que as pessoas têm. Pelo que tudo indica... Esse olho realmente espiona as pessoas... E é o que dá informação para a galera lá para punir. Well, that's just a theory. Ahn... Eu realmente não queria ter que prolongar esse vídeo aqui com conversas chatas. Eu queria realmente avançar na história. Então... Eu vou acabar fazendo. Vocês são visitantes de uma terra muito distante, não é? Deve estar surpresas com o que ouviram. Em particular, as leis daqui. Eu garanto a vocês que o pessoal local também está. Parece que há uma razão por trás de tudo isso. Nós somos apenas vítimas da Rainha Nerera. Dos desejos da Rainha Nerera. Dizendo assim melhor. A lei que proíbe o amor é a mais ridícula de todas. Nós, Hadropolitanos, temos uma tradição de pedir em casamento àqueles que nós queremos. Então, damos um anel feito de corais. O que será da nossa tradição agora? Ninguém sabe os motivos da Rainha. Nós vivemos em constante medo de que esse decreto seja passado para o próximo governante. E então, também tem o Aconte Leander. Que bem... Ele é tratado com desgraça pela Rainha. Ah... É... Eu acho que eu vi. Eu pude ter uma palinha de como ele é tratado por ela. Ah, mas que Loads eternos, viu? Por favor? Em algum momento... Ok. Obrigado. Eu sei, o mapa é muito grande. Hmm... Bem... Não sei se aprendemos muita coisa sobre a Rainha Nerera para ser o suficiente para usarmos. Não. 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 Mas nós ouvimos bastante coisa daquele cara chamado Leander. Você acha que esse aí pode ser o nosso ticket para falar com a Rainha? Realmente? Realmente? Interessante. É... Nós podemos falar com ele. Então... Ele pode nos levar até a Rainha. Mas... Como vamos falar com ele? Ah... Eu sei! Eu, eu, eu. Escolhe eu! Oi! Ah, o que? O que? Fala, 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 fala Na verdade Eu vou Entrar em detalhes um pouco mais tarde Vamos primeiro Fazer umas peripécias, ok? Umas Peripécias? É, exatamente Vamos tentar encontrar algum lugar que vier no acessórios E eu posso Continuar falando depois de lá Ah, eu não sei Se eu entendi bem, mas tudo bem Ai, meu Deus Eu acho que sei o que que Ai, essa cara dele Eu acho que sei exatamente o que que ele quer Eu não tô gostando desse plano Loft Mas prevenindo vocês, spoilers Eu não irei falar, porque provavelmente Nós vamos descobrir agora Ei, cara Será que você não tem um anel de coral aí? É, exatamente Ai, não Uou, peraí, por que que você quer alguma coisa assim? Ah, deixa pra lá Meu querido Você tem ou não tem? Bem, ah Sim, na verdade eu tenho um pouquinho Mas a lei me proíbe de vender tal item Eu temo que o Arconte Leander Vai chegar aqui Se me virem flagrante vendendo isso para vocês Dito isso Até onde eu saiba Não há nenhuma lei que me previne De simplesmente Dar um a vocês Tudo que eu peço é que me ajudem em troca Uma pequena troca de favores Tudo bem? É, claro, claro, claro Melano Fala aí o que que você quer O que que podemos te ajudar? Eu tenho três pedidos para serem entregues Apenas entreguem eles E então voltem aqui E eu daria o seu anel Sem problema nenhum Ai meu Deus Sério, por que que eu tô fazendo isso? Omissão de encomenda Jogo, é sério Tudo bem Pode deixar Vamos entregar tudo aqui Então vou esperar aquele belo anel Vamos indo É, vamos, né Que saco Tá legal Vamos tornar essa coesta a primeira aí Vamos entregar os itens Uhul Mas que divertido, pessoal Eu adoro fazer missão de Sedex Viu? Se o título desse vídeo for algum Será Sedex Vão, Sedex Exatamente Eu não vou Sério, desculpa Eu não tô aqui pra É Seu Sedex chegou, senhor Eu não tô aqui pra Perder meu tempo Ah Conversando com clientes Então vamos só pular Tudo bem Ah Pera, que Ele falou alguma coisa relevante Oh, shit Eu não quero Gente, eu sinto muito Eu não vou ficar Tá bom Não com ele Porque a gente já perdeu o fio da meada Perdemos como que começa A conversa Então não vamos entender nada Mas Vamos para os próximos dois E os próximos dois Eu leio direitinho Pra vocês Eu realmente não queria perder Meu tempo Lendo isso Isso é meio que uma site quest Sabe Mas talvez Ela complemente alguma coisa Então Vamos descobrir isso já já Calma lá Com você Olá Olá O seu Sedex chegou Nada mal Esse chapéu vai fazer eu ficar bonitão Para as mulheres aqui de Hydropolis Oh, mas Eu achei que não era permitido Se apaixonar aqui Ah, claro Vai precisar mais do que só Um chapéu novo Pra fazer as garotinhas Caírem no amor pra mim É, muito mais Só vai fazer uma plástica Nesse nariz aí Pra falar a verdade Ainda me dá um pouco de medo Mas Ainda assim Não há restrições Nesse local Para isso Tudo nesse tópico É proibido Tudo nesse lugar É proibido Até quem desafia A opinião dos guardas É apreendido E pior do que isso Desde que o meu amigo Caiu de uma muralha No seu caminho Para a casa do hotel Nós todos Fomos proibidos De subir em locais altos Foi por isso Eu jamais me esquecerei Da cara Que o ancorante Leander Fez quando chegou na cena Ancorante Eu não lembro mais Meu amigo estava Quase que Totalmente bem Sem nenhum ferimento Mas Foi só algumas horas Passarem para a rainha Nerora Começar a declarar A nova lei Me perdoe Melhor do que Ficar aqui Conversando sobre isso Era melhor Deixar você quieto Eu não gosto Eu quero liberdade É basicamente O que ele falou Nessa última linha Tudo bem Só falta mais um Eu realmente Cara Por que eu estou perdendo Meu tempo Eles só estão reclamando Da vida Mas tudo bem Nós vamos fazer isso Assim que eu Encontrar O próximo Felizardo Entristecido Esse é o caminho Para o local alto E é estritamente proibido Aqui em Hydro Só porque um cara Caiu de uma muralha É sério Ele estava bem O cara disse que ele estava bem WTF Hydropolis Esse lugar é pior do que Eu não sei Tem um olho ali Vocês já viram o olho? Ali está o olho para vocês Tudo bem Parece que eu vou ter que dar uma volta Gigantesca aqui Se eu quiser chegar no cara Ou na cara Eu não sei Quem é É sério Tchau É sério Eu não sei Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 What the fuck, cara? Que jogo é esse? Ah, oi, você não quer ouvir os meus problemas? Não, eu não quero Acho que eu fiz praticamente a mesma voz Do Emon, enfim Passa pra essa textura, velho Nossa, esse jogo é incrível Eu não paro pra perceber esses detalhezinhos, né? Quando eu tô gravando Mas, cara, que jogo bem feito Ah, eu sinto muito Eu não quero olhar pra baleia Ou tubarão, sei lá Que droga, cara Por que que eles têm que botar isso? Era pra ser uma cidade com tritões Por que que vocês têm que matar Uns seres que são São praticamente seus primos? Eu não gosto de ver baleia morrendo Eu odeio baleia Eu tenho medo de baleia Não odeio mais Enfim Você completou as minhas entregas Muito obrigado Aqui está o seu anel de coral Como prometido É bem bonito Ah, ele é bem bonito, meu amigo Tudo que eu peço Para que você Tome cuidado Em nome de deuses Não permita que os guardes Te vejam usando isso Pode deixar Eu espero Eu não vou conseguir, né Lofty tem planos pra isso Ai, Lofty Então, esse é o anel É igual o que aquela mulher Estava falando antes, não é? Ah, o que você quer com isso, Lofty? É um plano genial Mas, vocês vão precisar Fazer uma coisa pra mim antes E eu vou deixar vocês saberem Do meu pequeno segredinho Vocês vão ter que prometer Me chamar de senhor diretor Ai, não É exatamente o que eu estava pensando Lofty, não É bom Tony Vocês vêm comigo Vocês vão se meter Numa furada Alra Look! Is he... ...proposing? Ahem. Tani? Yes, Ebba? Oh, just get on with it, will you? It's make-believe-remess. Yes, yes, of course, I, um, I, I can bear it no longer. I care not a jot if, um, if love be forbidden. My feelings for you cannot be tamed. I must scream it from the rooftops. That's it. Go on. Will you... Will you marry me? Was that the right of the ring? A marriage proposal in broad daylight? Surely not. If Master Leander finds out, they will rot a year in jail. Oh, everybody's looking. Focus, Tani. Time for your close-up. Take the ring. Big ring. And... And... Well, Evan. You know what comes next. Spit it out. I... Love you. To... What was that, man? Project, boy! Project! You are not in a cupboard. You are on the stage! Now, pucker up, my boy. Time to go in for the kill. Oh, no, you don't, lad. That's my daughter, Kershi. You there. You two. You are under arrest for the crime of public affection. About time. There's no use denying it. Her majesty witnessed the entire sorry affair. Come with me! What? What? Well... What? Excuse me? Um... Você é o Leander? Hmm... Sim. Sou eu. Isso! Nós finalmente conseguimos encontrá-lo! Sinto muito. Nós fomos esforçados a usar um pequeno artifício para conseguir a sua atenção. Ah, então foi isso. E o que faria vocês chegarem tão longe assim? Quem são vocês? Eu sou Evan Patwisker de Children, o rei de Evermore. Eu vim pedir para você assinar um tratado. Me desculpe. Como é que é, se eu posso ver... Bem... Hum... Rainha Nerora pode nos ver? Sim. Ela quer. Embora os seus motivos para isso vão além da minha compreensão. Ok... Hum... Hum... Rainha Nerora. Aqui estamos nós, da prisão até o altar. Quem diria, né? Homem na do trono, é essa? Não. Não há necessidade de qualquer explicação. Tudo já foi mostrado para mim. Você quer que eu assine o seu tratado, correto? Se eu puder ser tão bom... Mas nós não podemos, sua majestade, entrar em uma união seria... E eu devo avisá-la novamente. Silêncio, Leander. Ah... Sim, sua majestade. Eu tenho apenas uma condição. Ah, é claro! O que seria? No fundo do oceano, não muito distante daqui, há um labirinto. Bem lá no fundo, reside um grande monstro chamado Cetus. Derrotem a criatura e voltem para cá vivos. Então, eu assinarei o seu tratado. Mas... Acharam? Acharam? Sim. Sim. O Leander vai acompanhar vocês. Claro. É claro. Sua majestade. O que a sua majestade diz, Elaine, então... Eu irei acompanhá-los até o labirinto como ela deseja. E faremos o possível para derrotar aquele monstro. Ah, mas me perdoem. Eu não me apresentei corretamente. Eu sou o Leander Aristritz. O Arconte de Hidrópolis. É um prazer conhecê-lo, Arconte Leander. Então, onde exatamente é o labirinto? Ele reside ao sul do oceano de Hidrópolis. Ah, então é melhor irmos direto para lá. Vamos instar as velas e dar uma surra no traseiro daquele tal de Surtos. E o Leander se juntou temporariamente em equipe. Uhul. Bom, parece que por hoje é só, pessoal. Eu já estou exausto. Eu não sei quanto tempo de gravação isso vai dar no final. Aliás, de gravação não, mas de vídeo de fato. Mas, se vocês puderem me ajudar, sinceramente, me ajudaria muito. Só um like se vocês assistiram até aqui. E eu seria muito agradecido por vocês. Bom, eu vou terminar esse episódio por aqui. No próximo iremos derrotar a criatura abominável. E assinaram, trataram com essa mulher adorável. É isso. Eu vejo vocês lá. Até mais.